Então vai, tira a reganha, hein. Adedanha. 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sou o primeiro. Você não botou 5? Ele botou 3. Eu botei 2. 9, Adan, não pôs nada. Ué, 5 mais 3, 8. Mais 2, 10. Então o Carlinhos é o primeiro. Não, 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 começa. Ele contou lá. Ele que tá contando. Você é o primeiro, Pedro. Ele tá contando. Você pôs quanto? É 10, cara. 5 é 10, né? Não, então pôs 2, então. Ah, eu contei 10. Você botou 3. Eu contei 9. Não, pôs 2. Você botou 3, velho. Eu pus 2. Pus 2. É você o primeiro. Atirar o negócio do saco. Mas quem tá contando é ele, velho. Caralho, porra. Não tem problema com você. Então faz você, Adedanha. Mas eu vi, ué. Mas ele que tá contando, então faz você. Mas ele não erra. O quê? Você é o juiz dele, então. Não, cara, não sou juiz. Eu só fico. Então vamos, vamos, segunda rodada. Tinha 10, não tinha 9. Então faz você. Nós três. Você foi o primeiro, cara. Dane, Carlos. Isso não é ruim, cara. Eu pus 2. Para de ficar defensivo. Vai com seu primeiro atirar o primeiro. Não, não é defensivo. Então tira primeiro. Quer atirar primeiro? 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dado é o segundo. Aí, tá vendo? Me ferrei, ó. Tô ferrado. Você não falou que era vantagem? No primeiro. Calma, velho. No 3. Não, eu tô calmo. Par. Impar. Vai. Impar você ganhou. Eu sou o último a pôr a mão. Como você é o último? Eu pus 2, Pedro. Eu pus 2. Eu pus 2. Cara, pra mim tanto faz. Escolhe você e depois o dado. Pra mim tanto faz também. Mas eu pus 2. Então manda pra casa. Escolhe por mim aí, vai. Relaxa. Você não falou pra ele tirar a dedanha? Aí você fica fiscalizando, escolhe. Não, pra ir pra gente tirar a dedanha. Então eu pus 2. Caiu aí, caiu lá. Ele tá contando. 1, 2, 3. Ele tá contando. Caiu nele. Mas, cara, assim, como o Brito mesmo falou ontem, você se sacaneava. O Brito, ele tá apresentando. Quem tá participando é a gente. O Brito não tá participando. Não, cara. Eu falei... O Brito, ele é a presença. Eu só falei... Eu sei, cara, mas, pô... Eu só falei... Eu só falei que ele tirou 5, você botou 3 e eu botei 2. Não, eu botei... E a Dani pôs quanto? Zero. Você nem tá vendo. Você tá fiscalizando. Eu pus 2. Ah, meu Deus do céu. Eu pus 2. Isso eu pus 2. Eu pus 2. Tá bom, cara. Então... Pô, então... Então não adiantou nada a dedanha. Então não faz a dedanha. Já que é pra um fiscalizar o outro, você faz a dedanha. Você falou pra ele fazer. Ele tá contando. Ele tá contando. Ele não erra. Como é que você conta, Pedro? Zero, um, dois... Zero, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Sabe contar? Dez. Dez, cara. Não, mas foi 9. Não foram 9 dedos? Cara, se eu botei 2, você botou 3. Ele botou 5. Mas eu não vi que ele pôs 5. 5 mais 5 são 10. Eu não vi que ele pôs 5. Eu não vi quanto você pôs. Eu botei 2. Eu pus 2. Você botou 3, cara. Eu pus 2. Carlinhos, olha pra mim, Carlinhos. Então ele pôs 4. Tu botou 2. Eu não lembro quanto eu pus. Então ele pôs 4. Ele botou 3, cara. Não, vai, vai, Pedro. Primeiro, segundo. Vai, deixa eu tirar, vai. Aqui o páreo, viu? Como é que tira aqui? Dez, caramba. Aí, ó. Aí, meu filho. Olha aí. Dani, você é a primeira, é isso? Quem é o segundo? Eu. Eu não entendi isso aí direito. Porque a cor da Dani é verde. Me tirei. É, então. Cada cor é a sua. Não é problema. Eu me tirei. Primeiro, segundo. Quem que é? A Dani? Você é o último, né? Vamos. Você quer tirar pra quem? Eu, terceiro. Pedro, último. Carlinhos. Pedro, último. Não entendi. Porque as cores são... Pronto, é isso aí. Não tem problema. Então é isso aí, produção. Dani, Dado, Carlinhos e Pedro. Pronto.